Hospital de Amor apresenta Podcast Meu Filho Tem Câncer E Agora Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast na Frequência HA, com o tema Meu Filho Tem Câncer E Agora um programa que irá abordar questões relacionadas ao câncer infantil juvenil e suas mais diversas temáticas durante o programa já abordamos diversos assuntos, como peregrinação, criança não é adulta em miniatura saúde mental, etc no episódio de hoje vamos ter três convidados muito especiais três ex-pacientes que venceram o câncer infantil juvenil para falar hoje sobre esse tema temos o prazer de receber em nosso estúdio a Thais Costa Andrade que é enfermeira aqui no hospital a Bianca Sayuri Teixima que é estudante universitária e o Hugo Boy que é um professor de educação física e outras coisas também que ele já vai contar para vocês então esses dois estão participando do vídeo chamada e a Thais está aqui comigo sejam muito bem-vindos muito obrigada Bianca, conta para a gente quantos anos você tinha quando você começou o seu tratamento e quantos anos você tem hoje? Atualmente estou com 22 anos minha jornada no hospital de amor começou lá em 2005 eu tinha três anos e meio de idade e eu tive um outro câncer aos nove anos em 2011 então foram dois tratamentos consecutivos E você, Hugo? Quantos anos você tinha e quantos anos você tem agora? Olá a todos gostaria primeiramente de agradecer o convite poder participar do podcast com vocês eu ingressei em 2010 eu tinha 17 anos hoje estou com 31 e essa questão que você falou de ex-paciente quando me perguntam o que aconteceu comigo por que eu sofri amputação eu sempre falo que eu sou paciente do hospital de amor eu nunca falei que sou um ex-paciente eu me considero o paciente até hoje estava conversando com a Bianca ela perguntou se era do hospital adulto eu falei não eu comecei lá com 17 anos então comecei no hospital infantil e vou lá até hoje quando eu falo que vou para o hospital infantil de Barretos eles até brincam comigo aqui mas é um prazer falar que sou paciente do hospital de amor E a Thais? Quantos anos? Thais, você tinha? 7 anos também comecei em 2010 hoje já estou com 32 anos 32 anos e assim o acompanhamento é contínuo já faz 13 anos fora de tratamento fui diagnosticada com linfoma e sim a gente nunca fala que a gente é o mais paciente a gente continua porque o tratamento em si acaba mas o acompanhamento tem E uma coisa muito interessante que a gente já conversou aqui com profissionais e hoje poder ouvir de vocês isso sabe? Esse acompanhamento esse vínculo que a gente cria né? 2005 quando a Bianca começou e os outros anos também quando começou a Thais começou eu já estava aqui então eu eu lembro muito bem de muitos momentos com vocês da chegada de vocês do tratamento da quimioterapia eu lembro do Hugo né? que ele comentou aí da amputação como que é pra vocês né? A Bianca o primeiro diagnóstico ela tinha 3 anos e meio assim Bianca você lembra de alguma coisa do primeiro diagnóstico seu? É engraçado porque eu estava na construção ali da infância então não tem muitas recordações mas eu tenho alguns flashes sim algumas pessoas que me marcaram alguns momentos que foram importantes e a Deborinha logo ali de cara quando eu cheguei no hospital foi uma das pessoas que me acolheu e tirou o meu medo aquele impacto de cara dos profissionais de saúde então eu tenho recordações que acalientam meu coração e me traz um pouco de leveza pra não ficar somente o peso da dor dos traumas das recordações ruins das cicatrizes e que ajudaram eu superar esse processo então eu tenho muitas recordações sim boas ruins e pessoas que eu carrego no meu coração e tenho o prazer de manter a amizade fora do hospital e você Devorinha é uma dessas amizades que eu sou muito grata pelo nosso caminho ter se cruzado lá atrás e a gente ainda manter o contato seja da vida pessoal da vida profissional qualquer coisa eu mando mensagem pra você e de prontidão sei que você vai me responder isso é muito bacana A gente não cobrou nada disso realmente é um vínculo a gente falou disso em alguns programas com alguns profissionais do vínculo que a gente cria com vocês Hugo e pra você você já era um adolescente quando você descobriu a doença como que foi pra você você já desconfiava quem que te contou conta pra gente um pouquinho como é que foi eu sempre fui muito medroso em questão de ir ao hospital falar que tinha que ir pro hospital tomar injeção já me dava calafrios eu jogava futebol na época e comecei a sentir algumas dores no joelho e busquei alguns exames por conta pra fazer e num desses exames veio lá escrito ócio-sarcoma na época eu lembro eu fui no doutor google pesquisei no google o que era esse ócio-sarcoma e aí quando eu li eu já tinha uma noção mais ou menos eu lembro que até eu chamei minha mãe pra tela do computador e pedi pra ela ler o que tava escrito lá falei nossa mas será que é isso mesmo que eu tô lendo aqui e eu fiquei um pouco assustado e esse medo que eu tinha do hospital quando eu fui pra Barretos eu esse vínculo que você falou eu nunca assim vi o hospital de Barretos como aquele bicho papão que eu tinha na minha mente sobre sobre o que era o hospital mas eu lembro lembro bem que eu fiz a pesquisa sobre o que era esse ócio-sarcoma e pra mim na época foi foi um baque assim pelas pretensões que eu tinha no esporte a gente vai conversar um pouquinho disso depois mas eu tive muito medo no começo que foi passando quando eu fui convivendo no hospital fui convivendo com as pessoas no hospital e vi que ali a gente construía uma família ali o tratamento por mais difícil que ele possa ser uma criança para um adolescente mas a gente constrói muitos vínculos ali dentro do hospital e o tratamento ele ele foi de uma maneira mais tranquila olha só né Hugo a gente viu que no caso da Bianca ela era muito pequena né então tipo ela foi vivendo né as coisas no seu caso você mesmo que foi lá e deu o famoso doutor Google que a gente também já falou aqui no programa sobre os riscos às vezes né de vir para uma instituição com esse quando a gente dá um Google isso é todo mundo faz né e a Thais como é que foi Thais você tinha 17 anos também né tinha tinha 17 anos quando você é diagnosticada com câncer te surgem diversas incertezas do que vai te esperar daqui para frente no início do tratamento como o também eu tinha muito medo porque eu não conhecia em si por mais que sou barretense não conhecia a filosofia do hospital de amor sabia que tinha acolhimento mas não vivenciava aquilo né nunca adentrei dentro do hospital então tinha muito medo muito medo mesmo e quando eu adentrei no hospital as pessoas elas fizeram amenizar esse sofrimento e isso fez com que eu tivesse eu já tinha motivos né que era minha família por lutar por eles lutar por mim principalmente mas os profissionais que Deus colocou na minha vida me fez ser forte para lutar fez que essa tristeza esse sofrimento fosse amenizado durante o percurso e por incrível que pareça mesmo no caso da Bianca e do Hugo você também fez parte dessa trajetória e eu falo que o profissional ele marca a nossa vida de forma positiva e você marcou a nossa história entendeu então se nós estamos aqui hoje gratos saiba que você fez parte de tudo isso e a gente é muito grato por isso muito obrigada acho é a minha vocação é o meu trabalho e vocês estão trazendo uma coisa muito interessante porque a gente trouxe aqui em alguns momentos com os profissionais essa questão de trabalhar com a seriedade que o tratamento do câncer exige porque é muito sério precisa de uma equipe multidisciplinar então cada um fazendo a sua parte mas uma coisa que a equipe se eu não me engano de psicologia trouxe aqui pra gente que isso a gente não aprende às vezes na faculdade que é a gente lidar aqui com o ser humano e quanto é importante esse impacto que a gente às vezes nem sabe que causa na vida de vocês né a Bianca falou uma frase que me impactou agora eu acho que eu nunca te ouvi falar disso Bianca que é e o quão importante isso é você estava na sua primeira infância né as lembranças que você estava construindo que você estava tendo ali da sua primeira infância andando né fazendo suas primeiras amizades e escolhas elas foram dentro de um hospital né então acho que isso traz o impacto que tem esse tratamento o Hugo trouxe uma coisa interessante eu vou pedir pra ele voltar ele jogava futebol né e aí uma dor levou ele a fazer os exames e de repente um osteosarcoma e você falou a palavra amputação então você teve na verdade dois choques nesse momento né um que foi descobrir que você estava com câncer em plena adolescência jogando futebol que era algo que você escolheu aí pra sua vida né e aí que horas que você qual foi o momento que você ficou sabendo o que você precisaria amputar a sua perna conta pra gente foi logo no início do diagnóstico foi depois da quimioterapia como que foi pra você sim quando eu ingressei no hospital né eu passei pelos primeiros exames ali as primeiras consultas e alguns médicos falavam que poderia ser um tratamento que eu iria passar pela quimioterapia e eu poderia colocar uma prótese interna então eu teria ali que não sei não sei os termos corretos vocês podem me corrigir aí mas eu ele tiraria um pedaço do fêmur e colocaria essa prótese interna na minha perna né e outros médicos falavam que era um caso que poderia vir pra amputação eu comecei o tratamento da quimioterapia eu passei por seis sessões de quimioterapia e até cheguei a marcar a cirurgia pra colocar essa prótese interna só que quando eu cheguei pra ser internado com os exames que eles refizeram ali pra cirurgia em si foi consultado que o tumor ele já tinha avançado mais do que eu esperado e que o tratamento teria que ir pra outros rumos né e aí foi quando eles falaram da amputação então foi no meio do meu tratamento que veio realmente a notícia da amputação e eu já não tinha muita esperança em poder retornar ao futebol coisa que eu fazia antes do tratamento né jogava aqui no clube da cidade tava pra jogar uma competição que é importante pros adolescentes ali que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior eu tava na equipe da cidade que iria disputar essa competição então já não tinha muita pretensão de voltar com a amputação aí eu falei pronto agora agora acabou mesmo agora que eu não volto mais que eu nunca mais vou jogar futebol novamente ô Gu que cidade você tá falando mas a vida foi colocando a gente em outros caminhos aí e a gente se redescobriu ô Gu de que cidade você tá falando só pro pessoal entender aqui de casa que é quem tá só ouvindo a gente né que você e a Bianca tão aí por 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 vídeo né que cidade vocês estão falando eu falo aqui do interior de São Paulo cidade chamada Leme então você já fala de Leme ninguém conhece entre Araras e Pirassununga Araras todo mundo conhece Pirassununga todo mundo conhece Leme que tá no meio ninguém conhece mas você fazia parte do time de futebol então isso é importante né e outra coisa que traz o que a gente também falou aqui num programa é o alcance do hospital né que a gente fala nossa nós recebemos pacientes de todos os lugares do Brasil né e algumas pessoas nem ouviram falar dessa cidade de repente todo mundo sabia o que tava acontecendo com o Hugo né e de repente o hospital ganha um espacinho aí na sua cidade né isso é aqui cidade de interior né quando acontece alguma coisa todo mundo já tá sabendo e ali por por estar sempre envolvido com esporte aqui na cidade tudo quanto é evento eu tava no meio corrida futebol futsal as competições intermunicipais sempre tava envolvido então a galera quando ficou sabendo foi um choque pra todo mundo e aí quando fui pra Barretos todo mundo ficou sabendo como era o hospital quando chegava aqui falava como era o tratamento a diferença que a gente via no hospital de Barretos pra hospital que a gente tem aqui na cidade né então todos puderam acompanhar toda essa jornada que eu tive quem tá assistindo tá vendo a Bianca concordar com um monte de coisa que você tá falando né fazendo assim com a cabeça né Bianca o que que tá sendo parecido aí com a história do Hugo com a sua né com o que você viveu de onde você veio conta pra gente é interessante eu nunca tinha conversado com o Hugo mas a gente teve um bate-papo antes de começar aqui e eu acho que por um momento a gente deve ter se encontrado no tratamento e a visão dele as experiências as recordações foram bem diferentes porque ele quando adolescente e eu ainda tava na minha infância no segundo tratamento tava com nove anos mas depois quando você passa por todo esse processo de amadurecimento e superação do câncer enfim é tem essa esse sentimento de cair a ficha né então é muito bacana é ter esse contato com outros pacientes também porque eu acredito que é uma troca é uma conexão que a gente é consegue como se fosse girassóis né um virando para o outro para tentar se erguer se conectar por mais em dias nublados e eu também sou de uma cidade do interior falo aqui do Mato Grosso do Sul da cidade de Invinema bem interior mesmo é minha cidade fica aproximadamente 700 quilômetros de barretas durante todo o meu tratamento eu não pude voltar para casa perante a todos os riscos a a distância da viagem o cansaço como que seria complicado todos os os imprevistos que poderiam acontecer então é foi algo que também teve um preço ficar longe de casa durante todos os meus dois tratamentos mas com o suporte da minha família dos meus amigos e toda a rede de apoio que eu recebia em Barretos com certeza foi o que me manteve de pé a gente ouviu essas histórias de tão longe mesmo estado outro estado e a Thais é barretense você estava numa fase super delicada da sua vida que era a adolescência iniciando a idade adulta e você falou mesmo mesmo sendo de Barretos você não imaginava é tão comum você passa em frente ao hospital e de repente você está aqui dentro e não teve essa questão igual da Bianca de ficar longe de casa mas você também teve que cortar alguns vínculos por causa do tratamento escola como é que foi para você? para mim essa questão diferente da deles que eles são de cidade de fora por ser barretense se tornava mais fácil em questão porque quando o paciente ele é diagnosticado com câncer no caso nós que fomos adolescentes ela que foi criança não abala só a questão do paciente abala uma estrutura familiar no caso eles que tinham tem a família deles que teve que parar um todo para vir para Barretos diferente de mim que graças a Deus já morava aqui então para mim nessa questão foi mais fácil agora a questão da aceitação para mim foi um pouco complicada porque eu me questionava muito sobre isso eu falava assim nossa mas eu questionava muito com Deus né a gente tem essa negação do diagnóstico em si porque eu porque tem que ser em mim porque tinha que ser nela com 3 anos de idade tem tanta gente ruim vamos dizer assim nesse momento mas quem né mas quem somos nós para não levar a nossa cruz e quando eu fui receber a primeira quimioterapia me recordo muito bem que isso marcou muito em mim que eu cheguei totalmente revoltada não queria conversar com ninguém e sentei numa poltrona para receber a primeira quimioterapia em frente a mim tinha uma cama que tinha uma criança e na hora que essa criança estava de cabeça baixa ela levantou eu percebi que ela não tinha a visão e estava recebendo quimioterapia e estava sorrindo a partir daquele momento eu parei de reclamar eu falei assim não vamos lutar vamos buscar motivos para viver e a gente tem bastante a gente tem uma família nós temos nós mesmo que temos motivos suficientes para lutar e foi isso essa foi a minha aceitação a partir do momento que eu vi aquela criança eu falei eu não tenho o que reclamar essa criança nem começou a viver direito e já está nesse sofrimento todo sem a visão inclusive quem sou eu para ficar reclamando então eu peguei a minha cruz e fui carregar eu estou aqui arrepiando aqui ouvindo essa história parece que passa um filme na minha cabeça dessa imagem e para quem não está assistindo a cabeça do Hugo e da Bianca faz assim afirmando o tempo todo porque a gente discutiu aqui em alguns momentos essas relações que vocês constroem aqui dentro a Bianca falou olha eu devo ter encontrado com o Hugo em algum lugar dos corredores mas acho que por causa da faixa etária vocês não devem ter tido tanto contato mas vocês devem ter se encontrado essas relações a Thais trouxe de uma maneira muito bonita que o quanto isso foi importante para ela esse olhar da criança para ela e sorrindo Bianca e Hugo vocês também se recordam de algum momento muito especial assim do tratamento de vocês em que vocês estavam ali meio que sem força ou que de repente vocês passaram força para alguém quer comentar algo primeiro posso falar pode eu só queria ressaltar como eu achei legal não sei como foi a iniciativa quem teve a ideia mas da comemoração da última timoterapia não sei se vocês acompanham as redes sociais do hospital mas geralmente na ala infantil a galera compartilha com um bolinho faz como se fosse uma festa e na minha época não tinha isso eu não estou aqui lamentando mas assim isso é muito legal a gente compartilhar as vitórias das outras pessoas e assim isso nos dá motivação sem precisar falar na bem troca só da gente presenciar ver a vitória do outro na ala da da radioterapia tem aquele sino quando realiza a última sessão de quibioterapia é muito emocionante porque aquilo vira um gás vira uma motivação para você concluir mais uma etapa do tratamento pelos simples fatos de você tocar um sino fazer um videozinho para compartilhar com seus amigos familiares e e assim essa essa recordação que a Thais comentou aqui foi algo muito muito forte marcante para ela e eu me recordo de ter presenciado momentos semelhantes assim dentro do hospital e isso nos traz força de uma maneira tão grandiosa que acho que só nós pacientes nós estando ali consegue explicar nas palavras certas e você é legal como como as histórias vão se conectando né é eu estava falando sobre sobre esse paciente que era um bebezinho que não tinha visão e eu eu me recordo muito bem de uma cena eu também fazendo a quimioterapia e também presenciei esse esse bebê sorrindo e fazendo a quimioterapia ali junto comigo e eu lembro de estar reclamando com a minha mãe também e é uma coisa que eu também sempre sempre comentei né sobre esse caso a gente compartilha da mesma história mas tem um um acontecido que foi no hospital que que me marcou bastante eu lembro entre uma sessão de quimioterapia e outra eu acabei tendo que ser internado porque as plaquetas foram lá pro chão né e eu tinha que ficar um tempo internado e eu tava muito irritado e dividi um quarto com uma criança que tava fazendo tratamento também e era a época da galinha pintadinha e ela colocou um DVD da galinha pintadinha na televisão e ela ficou a noite inteira com aquela galinha pintadinha e eu irritado e eu falava pra minha mãe não para esse DVD dessa galinha pintadinha eu não aguento mais isso e minha mãe calma calma é uma criança eu não desliga isso pelo amor de Deus eu quero dormir para que essa galinha é pintadinha e no outro dia eu acordei a mãe dessa criança falou Hugo ela queria falar uma coisa pra você e eu falei nossa o que será que eu falei será que eu falei alto alguma coisa que elas viam e ela olhou pra mim e falou assim eu te amo e fez um coraçãozinho com a mão isso desculpa isso me amargou muito marcou minha mãe muito e essa criança acabou falecendo depois disso mas foi uma coisa que me marcou muito no hospital desculpa falei que eu não ia chorar acho que esses momentos eles eles são pra isso eles te ensinaram alguma coisa ensinaram a sua mãe a Thais também está aqui pensando as lições que ela aprendeu eu também sou suspeita pra falar o tanto de lições que eu aprendo todos os dias ouvindo vocês que tiveram essas lições passando por tudo isso é incrível de repente era até a Bianca que estava ouvindo a galinha pintadinha estou brincando mas a Bianca também já deve ter dividido o quarto com o adolescente e como criança deve ter achado muito chato não ter ninguém pra brincar porque nós estamos falando aqui de uma época em que a nossa estrutura do hospital ela não era como é hoje que a gente ouviu aqui dos profissionais falando da importância de ter um hospital específico pra crianças pra adolescentes com espaços preparados pra isso e nenhum de vocês viveu isso na época que vocês trataram o hospital era dentro de um hospital de adultos então às vezes vocês acabavam vendo coisas e as pessoas olhando pra vocês com um olhar que não era próprio então assim a Bianca trouxe essa questão da festa da última quimioterapia de uma maneira muito sutil como a gente evoluiu com isso né Bianca é comemorar a última quimioterapia e que a gente hoje consegue fazer isso então ouvir de você também o quanto isso é importante deixa a gente com o coração quentinho também está vendo o que a gente está fazendo aí a nossa parte com certeza eu acho que toda comemoração é levada porque ela serve de força para os que estão começando antigamente antes de eu iniciar foi uma pessoa também que apareceu durante esse percurso do tratamento que estava curada que estava em acompanhamento ela foi a minha força mas a gente sabia por conversas hoje é fácil a gente vê pela internet no caso né uma pessoa que conseguiu vencer o câncer tocando o sininho como a Bianca mesmo disse isso traz esperança isso traz muita força para outros pacientes que estão chegando na instituição e a gente aumentou a quantidade de projetos que hoje a gente tem no hospital a Bianca participou de um né Bianca que foi o baile de debutantes acho que foi na segunda edição e com certeza isso traz um marco diferente mostra pra gente que além de vocês de terem vencido o câncer a vida continua com certeza né e como que a vida de vocês tem continuado né o que que você está fazendo da vida o que que isso te trouxe você deixou de fazer o esporte conta pra gente um pouquinho é eu vivi a vida toda dentro do esporte né eu lembro da minha mãe sempre falando pra mim ah o que você acha de fazer administração fazer um outro curso e depois que eu que eu tive todo o processo de quimioterapia da amputação ela falou assim é agora é a hora de você ir pra uma uma ADM pra uma outra coisa mas eu falei eu não sei fazer outra coisa no seu esporte né e então eu depois do tratamento eu fiquei ali um ano sabático né fiquei só dentro de casa depois disso eu ingressei no curso de educação física me formei em educação física trabalhei muito tempo dentro de academia dei aula de futebol e hoje eu sou sou um professor da rede estadual de ensino então leciono o curso de educação física pra crianças adolescentes ali ensino fundamental ensino médio mas o esporte não parou na minha vida eu conheci o futebol de amputados é uma coisa que eu nunca tinha tinha presenciado né então ali com as pesquisas depois depois da aputação com mais calma falei bom vamos ver se se existe algum doido aqui também que não tem a perna que joga futebol comecei a fazer minhas pesquisas encontrei o futebol de amputados hoje eu sou atleta da ponte preta de campinas é pude ter algumas convocações pra seleção brasileira então é o que eu falo pros meus alunos eu sempre tive o sonho de ser jogador profissional um dia quem sabe poder vestir a camisa da seleção poder conhecer outros países através do esporte com as duas pernas eu bati na trave mas não consegui depois da amputação eu pude me vincular a uma equipe profissional pude defender a seleção mesmo que tenha sido em alguns períodos de treinamento que eles estavam em preparação pra um campeonato maior mas eu pude vestir a camisa da seleção brasileira e são momentos assim que o esporte tá me proporcionando mesmo depois de eu ter amputado uma das pernas né como eu falo isso pros meus alunos se você tem um sonho se você almeja alguma coisa na sua vida independente do que aconteça com você independente dos percalços que você tenha você nunca deve desistir né você ressignificou a sua amputação você ressignificou essa perda né e eu tô imaginando aqui a sua mãe te falando né sua mãe eu me lembro muito bem ela sempre tentando ali te reerguer te trazer pra cima e ela bom então vamos perdeu a perna vamos fazer outra coisa né e você lá não eu vou fazer isso e olha aí defendeu até a seleção brasileira e você Bianca que rumos a sua vida tomou aí depois do tratamento eu só queria antes de comentar sobre a minha vida eu só queria direcionar uma palavrinha pro Hugo queria te parabenizar por toda essa força essa garra em lutar em continuar porque a nossa vida continua depois do tratamento de câncer eu acho eu acho que essa tomada depois do tratamento que a vida continua normal como que nós iremos nos adaptar perante as dificuldades né as adaptações enfim e você tentou lutar com tudo o que estava à sua volta e olha as grandiosidades que você alcançou então assim não foi uma amputação que te que te estagnou e assim eu fiquei emocionada com seu depoimento queria te parabenizar que tenha muitos campeonatos muitos jogos quem sabe aí em umas olimpíadas em umas para-olimpíadas o Hugo vai estar lá e eu vou me sentir representada pela camiseta do não só da seleção brasileira mas pela camiseta do hospital do amor o infantil então assim estou muito feliz por você ter compartilhado a sua história e por todo seu ato de força e coragem com você mesmo e por você não ter desistido de você com essas lutas diárias dia após dia e agora já sobre a minha vida estou cursando a faculdade ano que vem eu me formo em administração antes eu almejava muito a medicina mas depois com o passar do tempo também precisei de um ano sabático para organizar meus pensamentos eu vi que com todo o nosso histórico realmente para mim é algo que admiro muito a profissão mas não é algo que eu pretendo lesionar essa profissão diariamente quem sabe num futuro mas por agora não trabalho com os meus pais nas empresas deles e estou aí tentando construir a minha vida de pouco a pouco a Bianca não falou mas ela é uma artista também o primeiro o primeiro bonequinho de crochê que tem um nome aí que se eu falar aqui eu vou falar errado foi a Bianca que me deu é esse daí é a Bianca que me deu está na minha sala até hoje e ela é modéstia mas desde que ela tinha três anos e meio ela já fazia arte com biscuit eu lembro que eu entrava no quarto dela e ela estava lá com a mãe dela fazendo aquela arte então além de uma administradora ela também é uma artista não é Bianca é eu também caía toda vez nas minhas internações com as crianças que amavam galinha pintadinha tá de patatá então assim eu sabia toda coleção completa então eu me enjoava fácil então eu tinha que ir para terapia ocupacional né assistia da TO eu enchia o sapo então era todo momento algum artesanato alguma coisa para me fazer porque senão eu ficava doida dentro daquele leito então assim sempre eu estou procurando algo para aperfeiçoar e agora no crochê nos momentos livres são lindos e Thais e Thais e a sua vida que rumo tomou? com essa história do câncer que eu cometi durante o meu percurso durante o tratamento o acolhimento tudo que eu recebi da equipe me fez fazer um propósito com Deus que se a cura fosse me dada eu voltaria para o hospital para servir os outros pacientes e hoje eu sou a enfermeira do hospital do amor já faz sete anos que eu estou aqui na instituição e é gratificante você saber o que é ter um câncer e você conseguir cuidar e dar força vai além da medicação você consegue ir além isso é muito gratificante é muito gratificante e já faz sete anos que eu estou aqui na instituição então hoje temos uma relação aí de enfermeiro paciente mas na verdade hoje são os colegas de trabalho exatamente há sete anos você é enfermeira na instituição e é um prazer é um orgulho quando eu vejo você atua no hospital de adultos e é um prazer saber que você está ali que tem tanta gente podendo ver e a Bianca trouxe uma frase muito interessante que a gente trouxe aqui com os profissionais que é a questão de que a vida continua e vocês três trouxeram as maneiras com que vocês conduziram a vida de vocês o Hugo não desistiu do esporte a Bianca pensou por uma coisa de repente foi pra outra se encontrou a Thais aqui enfermeira com minha colega agora de profissão e eu queria trazer aqui um destaque que vocês falaram de maneira sutil a questão a Thais trouxe o impacto que o tratamento e a doença tem na família e eu me lembro bem da presença das mães de vocês e assim vocês querem comentar alguma coisa sobre isso sobre a importância de ter a mãe quais foram os momentos que vocês falaram nossa a minha mãe bom eu vi vários deles mas qual que chama a atenção de vocês nossa minha mãe aqui continue aí essa frase não só minha mãe né mas o meu pai também eu me recordo que quando eu fui diagnosticada meu pai tava trabalhando e ele veio buscar nós no hospital e ele era sempre muito fechado muito fechado e quando a gente chegou em casa a gente foi até o carro chegou em casa tava todo mundo muito quieto e eu chorando e consequentemente eu entrei dentro do quarto fechei a porta aquele momento meu de tentar assimilar a situação o meu pai bateu na porta e esse momento eu abri e ele me agarrou muito forte ele falou assim luta por mim preciso de você não desiste e eu peguei a minha mãe diversas vezes chorando porque quando eu fui diagnosticada com câncer completou um ano de falecimento do pai dela então foi assim um ano muito difícil né então nossa minha mãe meu pai foi a base de tudo além de Deus claro e lutei sim valeu cada cada minuto eles foram a base realmente de tudo eu consegui caminhar consegui chegar até aqui sem dúvida porque realmente tem um impacto né você teve os dois aqui mas foi diferente pra vocês que moravam fora né Hugo e Bianca né que as vezes eles precisaram se dividir né como é que foi aí alguns momentos de vocês pra mim eu acho que a gente vai ficar é ficar sempre essas reticências não tem como definir o papel da minha mãe o papel do meu pai no meu caso meu pai é ia me visitar cada 15 dias com meu irmão que tinha um ano e cinco meses a minha avó materna cuidava dele e era sempre aquele esforço tremendo pra tentar suprir todas as minhas necessidades pra tentar garantir o meu bem-estar apesar de toda a demanda do tratamento então era noite sem dormir de preocupações era muita angústia era ver a minha mãe chorando pelos cantos quando eu perguntava o que que tava acontecendo ela limpava o rosto e falava que não era nada que era um sesquinho e eu sabia que na verdade na verdade ela queria estar sentindo a dor que eu estava sentindo e meu pai a todo momento eu queria estar presente conosco mas infelizmente tinha que estar aqui na minha cidade trabalhando cuidando do meu irmão então na verdade é como se fosse um trabalho em equipe a gente trabalhou em equipe cada um ali segurando as pontas dando a força um pro outro pra que o bem maior fosse alcançado o sucesso do meu tratamento a minha cura e nós conseguimos então ter o suporte da família dos amigos é nossa essencial difícil difícil fazer o programa hein Débora nossa é carregado de emoção aqui assim como a Bianca meu pai ele acompanhou todo o processo mas tinha que ficar no trabalho né então minha mãe que acompanhava diretamente aí no hospital eles ali tem que tem que ser o sustento né e essa resiliência que eles que eles têm que demonstrar por eles e pela criança que tá ali fazendo tratamento então pra gente é difícil imagina pra eles no meu caso filho único então a gente praticamente viveu aí em Barretos né durante esse tempo o meu pai sempre mais distante por conta do trabalho mas eu lembro quando quando teve esse esse momento de ah você vai ter que amputar a perna e minha mãe ela tinha a expectativa de eu não precisar amputar de colocar prótese interna e foi um momento muito difícil pra ela no meu tratamento acho que foi quando ela mais sofreu e ali foi foi um dia depois de um amigo meu também receber a notícia que ele ia precisar amputar a perna e foi muito difícil pra esse momento meu pai teve que ir pro hospital pra ele poder assinar aquele termo que tem tem que ser assinado então foi o momento mais difícil ali pra ela que que a gente precisou de um de um suporte maior ali que foi meu pai então é uma rede de apoio né a gente a gente pode colocar assim é eu com minha mãe mais diretamente aí e meu pai também é fazendo todo esse trabalho mas eles tem que ser como eu falei tem que ser muito resiliente por eles pelo sofrimento que eles têm como a Bianca falou é é uma coisa que eles que eles queriam poder carregar com eles mas era uma coisa que a gente tinha que passar a nossa cruz né como já foi dito também a nossa cruz que a gente tinha que carregar é mas é todo o suporte que eles têm que dar pra gente e aguentar a cara feia do paciente né fazendo todo tratamento os momentos de irritação os momentos de inquietude é eles têm que carregar tudo isso então é muito difícil pra eles também mas a gente sabe de todo o amor que é feito então muito obrigado mãe muito obrigado pai por todo o apoio que vocês me deram durante todo esse tratamento e até hoje né a gente conversou muito sobre isso principalmente no programa com a nossa psiquiatra nosso psicólogo que a gente falou da importância da saúde mental né e aí vocês falaram que às vezes eu vi a minha mãe chorando né a Bianca trouxe ah não é nada não é um cisco né e assim pra quem acha que a criança não percebe é claro que a criança percebe e a gente trouxe aqui também um momento o quão importante é dividir esse momento né porque é uma carga muito pesada então a gente hoje tem um suporte pra esses pais né com a psiquiatria com a psicologia porque é um momento muito delicado a Bianca trouxe uma fala muito importante que é o trabalho em equipe né a gente sempre pensa no trabalho em equipe aqui pro tratamento né Bianca mas tem um trabalho em equipe muito forte aí fora né a Thais falou meu pai saiu do trabalho e veio buscar a gente né então esse trabalho em equipe ele funciona dentro da casa e ele funciona aqui né e a gente vê hoje aí vocês tão bem cada um tocando aí a sua vida né e eu tenho muito orgulho de estar aqui de mostrar a história de vocês tem muitas histórias muito importantes que marcam a nossa vida e com certeza vocês marcam a vida também né dos profissionais né e vocês continuam vindo pro hospital não é isso que às vezes as pessoas falam ai depois de 5 anos não precisa ir mais né vocês continuam vindo ao hospital né mesmo agora adultos e às vezes alguém pensa né Hugo você veio trazer seu filho e você fala não sou eu né o que é que vocês qual é o objetivo de vocês agora aqui no hospital conta um pouquinho pra gente pra mim nessas últimas consultas que eu tive né eles falaram que tal a gente agora passar uns dois anos não eu quero ir todo ano aí no hospital quero quero ir ver a Débora eu chego ela pergunta e aí já casou já teve filho não eu quero ir todo ano pra ir eu me sinto muito mais seguro indo fazer fazer os exames por mais que eu sei de tudo que envolve cada bateria de exame que a gente que a gente vai fazer mas é é uma uma fortaleza pra gente né um refúgio que eu quero sempre estar por aí é pra segurança pra saúde e pra rever quem tão bem cuidou de mim quando mais precisei realmente essa palavra traz mais segurança mais conforto pra gente quando vai os retornos trabalhidos porque a gente é sabe ver a seriedade com com que os profissionais é manuseiam os nossos exames a responsabilidade lógico é bate aquele medo a aquele cruzinho na barriga se vai dar alguma coisa porque medo sempre existe né então mas a gente apega nas nossas trenzas na nossa espiritualidade enfim vamos lidando com cada desafio conforme vai aparecendo um leão de cada vez né mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que uma das lembranças tocando no assunto de saúde mental uma das lembranças que mais eu me recordo desde lá de trás foi de um atendimento da primeira psicóloga que eu tive e ela tentou me explicar o que que tava acontecendo comigo porque eu tava naquele hospital e ela me deu um livro uma postila do tratamento e era tudo bem ilustrativo bem fantasioso podemos dizer assim pra explicar pra criança o que que era o câncer só que eu não falava essa palavra pelo impacto falava bolo tão malvado não sei se você vai lembrar devorinha e eu tenho até hoje guardado essa postilinha esse livro eu lembro que até eu pintei nem precisava pintar mas eu tinha achado tão didático aquilo e assim olha a sensibilidade a a preocupação em tentar fazer com que a criança se adaptasse na maneira na medida do possível aquela realidade então bolo tão malvado e agora vendo toda essa equipe amparada com vários avanços principalmente na saúde mental tem acompanhamento também com os pais os pais recebem atendimento de psicólogos quando necessário na minha época minha mãe fazia bastante atendimento com as psicólogas quando ela sentia que o coração estava um pouco mais aflito mais acelerado e isso é uma das coisas assim que eu carrego com um dos maiores impactos positivos na minha vida nos dias de hoje porque foi o que foi e é o que me mantém assim forte porque as cicatrizes os sintomas físicos a gente pode lidar com remédio com uma coisa ou outra mas o emocional o que fica marcado dentro da gente não tem muito um remédio em específico uma dosagem então esse apoio esse acolhimento essa preocupação a empatia foi e é o que traz conforto e eu fico feliz de saber que hoje os pacientes são tão bem amparados com todos os recursos possíveis obrigada Bianca a gente segue sempre evoluindo sempre tentando melhorar por vocês e você Thaís eu também já faço dois anos acompanhamento de dois em dois anos como a Bianca falou toda vez que a gente tem que retornar para o hospital causa frio na barriga causa medo sim não tem como não ter mas a gente sabe que é de extrema importância para a segurança nossa mesmo então eu acho isso muito válido ter esse acompanhamento bem eu queria agradecer o Hugo Bianca Thaís eu acho que a gente precisava de mais uns três quatro episódios para contar toda a história de vocês né e a nossa aqui mas queria muito agradecer vocês por terem compartilhado a história de vocês sentimentos as alegrias os medos né e esse foi mais um episódio da nossa série meu filho tem cansa de agora com esses relatos né que a gente pode ouvir hoje a gente sabe que o nosso coração fica cheio de esperança a gente entende aí que o caminho é esse mesmo e a gente consegue oferecer o melhor do tratamento com muito amor e 100% SUS quero agradecer demais vocês por estarem aqui ressalto que todos os nossos episódios estão disponíveis no canal oficial do Hospital de Amor no YouTube e outras principais plataformas de áudio compartilhe nosso programa com algum pai mãe, mãe, tutor paciente ou seja com qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil caso você tenha alguma dúvida sugestão ou deseje fazer algum comentário nos enviem nas redes sociais do Hospital de Amor eu sou a Débora Rebolo e te vejo no próximo episódio Hospital de Amor apresentou podcast meu filho tem câncer e agora eu sou a Débora Rebolo eu sou a Débora Rebolo